3 de setembro, celebramos hoje São Gregório Magno. O Papa Gregório I é doutor da igreja. Nasceu em 540, de família senatorial. Chegou a ocupar o cargo de prefeito de Roma. Com a morte do pai, herdou uma das maiores fortunas da cidade. Contudo, colocava sua confiança não nos bens terrenos, mas em Deus. A quem procurava com amor. Quis ser radical na vivência do evangelho que diz, Se quiser ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Gregório usou sua fortuna para construir sete mosteiros para os monges beneditinos, para que fossem faróis de evangelização em diversas partes da Itália. Transformou sua casa num convento bem no centro de Roma. Deu o resto aos pobres e abraçou a vida contemplativa dos monges beneditinos. E, enfim, foi sagrado o Papa. Foi um homem de ação prodigiosa, de grande contemplação e de intensa vida espiritual. Fez seu retrato espiritual descrevendo o ideal do pastor. O verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento, irrepreensível nas suas obras, sábio no silêncio, útil sempre na palavra. Sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade. Eleva-se acima de todos pela contemplação de Deus. São Gregório morreu em 604, com 65 anos. Oremos. Deus eterno e onipotente, que velais pelo vosso povo com infinita misericórdia e governais com inefável amor, por intercessão do Papa São Gregório Magno, concedei o espírito de sabedoria a aqueles que escolhesses como mestres e guias da igreja, para que o progresso dos fiéis seja a alegria eterna dos seus pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.